Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês que após 10 anos Wesley Safadão rompeu a parceria com a Luan Promoções Já em contrapartida, Rod Bala foi lá e rompeu a parceria com ele Onde supostamente vai fechar aí com a vibe de Xande Avião Vem entender o caso, mas antes do meu dia é um assunto Eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar Toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, o fim de ano está corrido Como vocês sabem, mais cedo eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando que Bill do Piseiro saiu da Top Events Como vocês sabem, a Top gerencia a carreira de João Gomes Assista do Acordeão, Vitor Fernandes e Pisadinha de Luz Caso você não ver esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima Nesse card pra você clicar e ir lá dar aquela velha conferida Porque o vídeo está muito interessante Dessa vez, voltamos a falar do meio do forró Mais precisamente de Wesley Safadão Onde o cantor surpreendeu a todos os fãs, seguidores, amigos Ao anunciar sua saída da Luan Promoções Depois de 10 anos de parceria E se não bastar de mais cedo A notícia veio à tona que Rod Bala aí Rompeu a parceria com ele Depois aí de diversos anos juntos E ainda levou Márcia, Felipe e Gleison Onde supostamente ele vai assinar aí com a vibe de Xande Avião Enfim, primeiramente vamos falar da saída dele da Luan Promoções Que saiu aqui em diversos sites e um deles foi o Metrópolis E aqui fala assim, ó Após 10 anos, Safadão rompe com o empresário Mercado Especula Motivo Fontes ouvidas pela Conor Leo Dias Revelam que um fim da parceria teria sido motivada Pela influência do diretor de marketing do cantor A notícia caiu como uma bomba nos bastidores da cena musical Nessa quarta-feira, 22 de dezembro Após mais de 10 anos de parceria Wesley Safadão decidiu romper com Luiz Augusto Nóbrega Dono da Luan Promoções Nos bastidores, fontes ouvidas pela Conor Leo Dias Revelam que o fim da parceria longeva e muito bem sucedida Teria sido motivado pela influência de João Paulo Ferolha Diretor de marketing de Safadão sobre o artista As fontes ouvidas pela nossa reportagem Garantem que João Paulo, conhecido como JP Agiu para impedir que as outras pessoas opinassem Sobre os rumos tomados pelas gestões da carreira de Safadão Uma das pessoas dada pelo profissional Foi a transformação da Camarote Show Um escritório de entretenimento que funcionava Em paralelo ao trabalho desenvolvido pela Luan Promoções Sob a influência de JP O escritório ampliou o escopo de atuação E passou a ter, por exemplo, o cast próprio Nos bastidores, há relatos de que o comportamento de Safadão Passou a transformações para essas fontes Essas mudanças também teriam ocorrido por influência do diretor de marketing João Paulo Ferolha Eu acho que é assim o nome desse cara, Ferolha Durante a parceria com a Luan, Wesley Safadão explodiu E se tornou um dos artistas mais relevantes e bem pagos do país A união entre o cantor e o escritório originou uma série de brandes marcas Consagradas e eventos como a Garota VIP e Garota Witch Ambos muito bem sucedidos Foi isso aqui que a coluna Léo Dias acabou destacando aí Sobre o fim da parceria de Wesley Safadão com a Luan Promoções Depois de 10 anos E aí rapaziada, o que é que vocês acham disso mesmo? Deixe aqui nos comentários Vocês acham que isso pode afetar aí a carreira de Safadão? Se sim ou se não Deixe aqui nos comentários Pois o seu comentário é muito importante E outra informação que veio à tona no dia de hoje É que Rodbala, segundo informações do jornalista Gordo Show Teria rompido aí com Wesley Safadão Onde supostamente ele vai fechar com a vibe de Xande Avião E eu vou ler um pouco aqui do que foi que ele postou lá no seu Instagram Falando assim, ó Segundo apurações exclusivas do blog GS Um dos maiores produtores musicais do Brasil Rodbala rompe com o ex-parceiro de trabalho Wesley Safadão O produtor deixa Camarote Show e leva consigo seus produtos Mas é Felipe Gleisson Gavião Ao que tudo indica, Rod assinará com a principal concorrente da Camarote Show A vibe Pois é rapaziada, como vocês viram aí Wesley Safadão está fazendo uma reviravolta Uma revolução aí em sua carreira para entrar no ano de 2022 E aí vocês acham que como o Rodbala aí Ele rompeu com Wesley Safadão As questões das produções do cantor pode cair um pouco ou não pode Qual a opinião de vocês mesmo sobre esse caso? Vale a pena ressaltar aí que supostamente Rod Ele foi lá para a vibe como o DJ Ives saiu Ele pode se tornar ali o produtor principal da empresa Em contrapartida, eu estou ouvindo alguns comentários Onde as pessoas estão falando que o Wesley Safadão Pode levar o DJ Ives lá para produzir os seus produtos Pois é rapaziada, deixa aqui embaixo nos comentários Pois o seu comentário, ele é super importante Um abraço e eu espero vocês a qualquer momento Obrigado 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 Obrigado.